Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Credicar, lança a sua nova conta digital aquela conta que lá atrás eu havia falado para vocês do lançamento foi hoje, chegou agora a nova conta Credicar é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará antes a minha vida financeira era totalmente instável tive problema com alguns bancos físicos tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas elas se aglomeraram e geraram juros muito altos juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo e após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira eu consegui estabilizar minha vida financeira consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui por sinal, limites muito bons agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira continuem assistindo todos os vídeos do canal não perdo nenhum que são dicas realmente maravilhosas gente, a Credicar acaba de lançar a sua nova conta digital já está liberada aí no aplicativo para alguns clientes vamos a nota que a Credicar mandou para a gente aqui no canal veja Credicar lança conta de pagamento 100% gratuita e jogo para ampliar acesso a cartões de crédito disponível para os clientes beta tester da marca conta nasce integrada ao Pix olha que interessante hein Credicar lança nessa segunda-feira, dia 12 de abril a sua primeira conta digital um marco na história da empresa de tecnologia para soluções de pagamento a nova conta é 100% gratuita e nasce com a possibilidade de transferências via Pix e com um jogo destinado a facilitar o acesso dos clientes ao Credicar On novo cartão de crédito sem anuidade da marca a Credicar já está disponível para os usuários da comunidade beta composta por mais de 17 mil clientes grupo de clientes convidados pela Credicar para testar as soluções em primeira mão e será aberta ao público em geral no início do mês de maio ou seja, agora né daqui 17 dias estará disponível para todos os clientes do Brasil aí sim hein top o objetivo da marca é que a conta seja um facilitador para que muitos brasileiros consigam ser incluídos financeiramente para isso a Credicar vai convidar pessoas não aprovadas no Credicar On para participarem de um jogo que dá acesso ao cartão de crédito o novo programa visa atacar uma das principais dores dos clientes ter um pedido de um cartão de crédito recusado sem nenhum esclarecimento ou orientação de como seguir hoje o país tem muitos brasileiros sem acesso a um cartão de crédito essas pessoas querem ser incluídas financeiramente mas não encontram oportunidade queremos mudar isso com a conta e o jogo de acesso ao crédito teremos mais informações sobre os nossos clientes e poderemos acompanhar a sua evolução da sua vida financeira de forma mais completa explica Priscila Scioli superintendente da Credicar com o jogo quem pedir o cartão de crédito da Credicar On e tiver a proposta recusada será direcionado para abrir uma conta e poderá se tornar elegível ao jogo estes clientes receberão orientação para cumprir tarefas de educação financeira que irão variar de acordo com o perfil de cada participante ao fim de 3 meses os clientes que cumpriem todos os desafios definidos receberão um cartão de crédito com limite inicial de 300 reais o jogo terá tarefas simples de serem cumpridas que vão desde limpar o nome com restritivos compartilhar informações financeiras até fazer transferências ou compras via Pix podendo evoluir ao longo das semanas sempre com ações ligadas ao uso da conta e a educação financeira se cumprir as missões o cliente receberá seu novo cartão com o limite mínimo podendo no futuro aumentá-lo conforme seu uso ou perfil de crédito disponível agora para a comunidade beta o jogo será aberto a partir de maio para 50% dos solicitantes que não forem aprovados no Credicaron a marca pretende acompanhar os selecionados ao longo do jogo para aprimorá-los antes de repetir a iniciativa para um volume maior de clientes seguindo a ideia de cocriação que norteia as suas ações este não é o primeiro jogo lançado pela Credicar para facilitar a concessão de crédito recentemente a marca anunciou dois programas similares em que o cliente selecionado que já possui um cartão de crédito da marca receberão missões de educação financeira e se cumprirem terão um limite de cartão aumentado um dos programas inclusive é direcionado aos clientes limite de 300 reais o novo limite mínimo estabelecido pela Credicaron abertura da conta e pix abrir uma conta é fácil basta ter mais de 18 anos informar seus dados cadastrais pelo aplicativo Credicaron em um processo simples e com avaliação rápida além de transações via pix a conta também tem as funcionalidades de depósito transferência entre contas da Credicar com evolução prevista para os próximos meses uma vez aprovados os clientes poderão já cadastrar a chave pix pelo aplicativo do Credicaron e começar a fazer transferências e tudo mais junto ao aplicativo novo do Credicaron com a conta corrente digital gente é muito fácil muito simples vocês devem ter visto eu aqui comunicando já esse lançamento em alguns vídeos do canal inclusive fiz lives falando dessa novidade e a Credicaron chegou agora para esse público mais de 17 mil clientes que já estão testando a conta e a partir de maio todos os clientes que foram reprovados e alguns aprovados serão convidados 50% da base negada serão convidados então para testar essa conta da Credicar eles irão ser transferidos para abrir uma conta corrente que é a conta digital a conta de pagamento e assim vai ser transferido para um jogo e a Credicar vai monitorar você durante esses 3 meses para que você mostre que você tem perfil para ter um cartão de crédito foi negado terá uma chance nesse jogo terá aí para vocês as possibilidades de você chegar então no terceiro mês concluindo a missão mostrando que você é uma pessoa preparada para a educação financeira feito isso a Credicar vai te mandar um cartão com um limite mínimo de 300 reais e conforme você vai usando o cartão pagando em dia e mostrando a saúde financeira a possibilidade de aumentar o seu limite do novo cartão Visa Platinum sem anuidade Credicar On e agora com a conta corrente 100% grátis junto a Credicar On tá certo? pessoal tá aí para vocês a novidade da Credicar lançamento oficial da conta digital Credicar para os clientes beta tester da Credicar On aqui no canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal aos membros iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fiquem com Deus tchau